Compreendendo a ligação entre emoções saudáveis e uma psicologia forte, a relação entre mente e corpo está se tornando mais clara ao advento das ciências modernas. Da mesma forma, a ligação entre nossos pensamentos e nossas emoções também está se tornando mais conhecida. A pesquisa demonstrou uma correlação óbviva entre boas emoções e uma psicologia forte. Os círculos. Nossos pensamentos e nossas emoções formam um círculo que reforça o outro. Os pensamentos negativos geram emoções de natureza semelhantes e as emoções resultam em mais pensamentos negativos. Isso forma um padrão vicioso que é mais claramente observado em pacientes que sofrem de PTSD e outros traumas. É muito difícil para essas pessoas se libertarem e os eventos continuam se repetindo em suas mentes. Com o tempo, esses pacientes curam até certos pontos. A principal forma de cura é gradualmente, pois esses pacientes podem consertar suas energias nas coisas de que gostam, para que as memórias não se repitam e percam um pouco de sua força interior. No entanto, as modalidades terapêuticas calmamente funcionam com o tempo para adiviar suavemente esses traumas. No entanto, as sociedades modernas é tudo menos terapêutica. Produto nado, emoções saudáveis estão ligadas a uma psicologia bem-sucedida e poderosa. Pessoas que são mais felizes, têm mais sucesso e melhores relacionamentos interpessoais. Eles têm melhor concentração, têm memórias e habilidades sociais. Eles têm melhor concentração, memória e habilidades sociais. É muito mais fácil ter sucesso quando você tem uma estrutura emocional positiva, como base do que lutar internamente. Como gerenciar o relacionamento? Como gerenciar os relacionamentos? Todos estão em uma situação em que precisam gerenciar melhor seus pensamentos e emoções. Deve algum tempo, mas existem maneiras comprovadas de reforçar a força de nossos pensamentos e emoções. Esses pensamentos incluem. Esses incluem. Uma meditação. Dois. Atenção plena. Três. Comunicação profunda. Quatro. Trabalhos criativos. A meditação e a atenção plena são práticas em que simplesmente observamos o que está acontecendo em nossas mentes. Isso é muito benéfico em um mundo tão orientado para o exterior. Podemos observar como nos sentimos e como estes pensamentos estimulam certas emoções. Com o tempo, podemos capturar os pensamentos negativos antes de que eles ganhem muito ímpeto e extraguem o dia inteiro. Comunicação profunda é outra técnica em que trabalhamos com um terapeuta ou um médico para documentar e analisar nossos próprios padrões para insights adicionais. Trabalho criativos. Trabalho criativo tem a ver com auto-expressão. Auto-expressão. Uma dedicação intensa ao trabalho criativo é uma excedente maneira de remover quaisquer tendências negativas. O que pode acontecer é que estejamos tão focados em versões artísticas e não estamos concentrados nenhuma de nossas energias nas coisas que nos tornamos fracos. E isso continua muito mais rapidamente do que a meditação e a atenção plenas, se podemos encontrar algo benéfico pelo qual estejamos verdadeiramente apaixonados. Tchau. Tchau.